Com empatia, com a tal empatia, trabalhar empatia, que é aquela questão do altruísmo, que às vezes é um bocadinho mais difícil em nós adultos, quem não é altruísta, tem um bocadinho mais de uma dose de... Bem, o contrário do altruísmo é egoísmo, que é uma palavra um bocadinho mais faia, é o pensar mais em nós do que nos outros, mas o altruísmo aqui nesta característica de ser empático tem mais a ver com o pôr-nos no papel do outro. E eu penso muitas vezes isso. E eu digo isto aos meus filhos também, não é? Quando não saberes o que fazer, põe-te no papel do outro. Pode ser do colega, pode ser do professor, pode ser da mãe. O que é que tu achas que eu sinto? Qual é a tua intenção? O que é que tu achas que eu sinto quando tu fazes isso? Não é? E portanto, isto é fácil. Agora, nos adultos já não é aquela coisa que dá um bocadinho mais de trabalho. É a habilidade que dá um bocadinho mais de trabalho a processar e a trabalhar. Nas crianças... É super fácil. É muito mais fácil. Se eles cometerem... Basta esta frase-chave, tipo, põe-te no papel do outro, eles aí conseguem perceber. E depois, como o outro pilar fundamental, é a relação interpessoal. Porque assim, nós conseguimos, ok, são estes processos que se faz nas escolas, faz-se em adultos e é o que teria que se fazer em termos de escola, que foi a pergunta que fez. Mas, as relações interpessoais, ou seja, nós já sabemos gerir nossas emoções, já temos a percepção da emoção, sabemos administrar não sei o quê. Chegámos à parte da relação... É gerir a emoção do outro. Qual o impacto que a emoção do outro tem em mim? Eu até já tenho uma grande capacidade de gerir as minhas emoções, já sei como é que a coisa funciona, já tenho o controle... Não, eu decido, perante esta situação, ficar chateada ou não, entrar no conflito ou não, mas, perante, por exemplo, a raiva do outro, para cima de mim, como é que eu vou gerir? Portanto, a terceira... Ou melhor, o quinto passo, digamos assim, o último passo é exatamente conseguir gerir o impacto da emoção do outro sobre nós. Mas, ok? Não sei se me fiz entender. Acho que fez. E nós temos um vídeo. Temos de ir ver. Temos de ir ver o vídeo e já voltamos. Temos de ir ver o vídeo, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau. E estamos de volta. Estamos de volta. Vimos este vídeo e Marisa tem que comentar. Tem que comentar e tem que dizer o que é que quer passar com este vídeo. É exatamente isso. Nós temos uma grande uma grande pretensão em andarmos em fazer o que se desfazem. Em dizermos, não, eu vou fazer algo diferente. Temos dificuldade em sair da nossa zona de conforto. A sair da nossa zona de conforto cria-nos alguma ansiedade. Isto é um sentimento. Mas é preciso nós percebermos ok, a ansiedade, como é que eu vou gerar esta ansiedade? E vai para a frente. Eu antes de entrar aqui também estava ansiosa, não é? Agora eu podia optar por estar aí a choramingar não sei o que, eu vou tentar a divertir-me. Ouvir os outros convidados, por exemplo, não é? Pronto. Aqui o que é que é importante no vídeo é exatamente isso. É perceber não só a vantagem, a loucura, a magia de sair dessa zona de conforto e de avançar, mas com confiança. Voltamos à história da inteligência emocional, ou seja, as crianças, os adultos com autocontrolo vão ser pessoas, serão pessoas com autoconfiança, são pessoas seguras, são pessoas que sabem exatamente onde estão e para onde querem ir. O vídeo é um bocadinho a desmistificação de crenças, ou seja, primeiro, eles começam a dizer, primeiro vão-se rir de ti, tu vais cair, ok, vais cair, não é fácil, levanta-te outra vez, mas vais conseguir, ou seja, talvez estás com uma visão, qual é o teu objetivo. Estamos aqui a falar, ok, vamos pensar no nosso propósito, vamos manter a nossa motivação em altas, mas a questão, por exemplo, o trabalhar das emoções nos adultos, o saber administrar as emoções nos adultos tem muito a ver também com as crenças, que eu acho que já até falei neste tema cá das crenças, não é? Porque nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos vêm exatamente dos nossos pensamentos e quando nós temos um pensamento que nos vem através de tudo o que é os nossos sentidos, os nossos cinco, seis sentidos e mais alguns, mas pronto, automaticamente ativam-se filtros no nosso cérebro e esses filtros, portanto, perante o mesmo cenário nós as três vamos ter emoções diferentes dependendo dos filtros que temos que nos foram incutidos muitas vezes em crença, não é? Porque é exatamente isso que acontece. Nós temos uma bagagem connosco, eu costumo dar o exemplo que quando nós, quando os bebés começam a gatinhar, começam a andar, fazer o tem-tem para começar a andar, a primeira vez que começam a andar, lá tem que correr aos crenxão ou caem para a frente, bem, caem e ninguém diz tipo, ok, não vais voltar, não vai conseguir andar mais, ninguém, não lhe toca não, está toda a gente ali a bater palminhas, a fazer força, vai lá, miúdo, consegues e não sei o quê, certo? Estamos a dar o máximo de confiança e é essa confiança que vai fazer o bebê dar os passos em frente e conseguir. Começamos a ir para a escola, começamos a ir debaixo das saias da mãe, não é? Cuidado, leva o casaco, está frio, não é? Não vais por ali, aquela rua é um bocado estranha, ou seja, começamos, normalmente são as pessoas que mais gostam de nós, que nos incutem, não é por mal, é por bem, mas que começam a criar, agora, a que nível é que estas pequenas inseguranças vão sendo incutidas em nós? E pronto, estamos a dar um exemplo de criança, mas podemos falar de imensas coisas e há vários temas em que existem milhares de crenças associadas. Portanto, é exatamente isto que o vídeo quer dizer, ok, vamos tirar, vamos desbloquear as crenças, vamos parar de nos auto-sabotar, vamos administrar as nossas emoções e agora para a frente, nem o céu é o limite, não é? Veja que uma parte dos adultos, daqueles com quem trabalha, tem a noção que é isso que os limita, que são as suas emoções. Não, não tem noção, quando chegam até mim, não tem noção. É exatamente, eu não sei o que fazer. Portanto, e o não sei o que fazer passa por não ter sequer noção do que está a sentir e sentem-se num beco sem saída ou se me dizer no meio da ponte, para um lado ou para o outro. Não tem de todo, mas é a partir daí que eu trabalho, é a partir daí exatamente da perceção da emoção. O que é que está a sentir? E lá há bocadinho estávamos a brincar o que está a sentir depois das férias, mas eu nunca pergunto, mesmo em mensagem a amigos, nunca pergunto, olha, como é que estás? Qual é a resposta? Como é que estás? Estou bem ou estou mal? Certo? E o que é que estás a sentir? Porque ninguém me vai dizer estou... Estou bem. Portanto, vai-me dizer mais qualquer coisa. E aí, mas pronto, isto também já é defeito de, não é? Mas quando chegam ao pé de mim, não, não. E depois, essas emoções, muitas vezes, porque é que há pessoas que têm maior ou menor dificuldade em, pelo menos, demonstrar. Mas quando, aí trabalhamos o desbloqueio das crenças, vamos ter que andar se calhar um bocadinho até atrás, uns anos, valente, não é? Para desbloquear as crenças, para perceber, ok, sentir é importante. Nós somos seres humanos, nós sentimos, nós somos seres sociais, temos que interagir com os outros e quanto mais nós sentimos e quanto mais nós soubermos gerir essas emoções, melhor estamos dispostos, no fundo, a resolver as situações, os dilemas do dia-a-dia, que são dilemas, não é? E isto é a nível pessoal e a nível empresarial. Repare, um colaborador numa empresa, bem, nem gosto de pensar que ainda existam empresas em que um líder, uma administração, uma gestão, não tenham qualquer tipo de inteligência emocional, mas qualquer colaborador com maior inteligência emocional é garantidamente, tem maior probabilidade de ter sucesso e ser bem sucedido. Porquê? Porque para além de perceber o que é que está a sentir, porque nós não acordamos iguais todos os dias, para além de perceber o que é que está a sentir, também ainda tem a capacidade de perceber o que é que algum colega que esteja mais resingão está a sentir, ou melhor, pode até não perceber o sentimento, mas vai, tipo, ok, ele não está bem, ou seja, vai saber gerir também, é o tal quinto passo, vai saber conseguir gerir, o que é que eu vou fazer com a emoção daquele, se calhar não lhe vou ligar, vou esperar que passe, pode ser assim, não é preciso também estar a passar a mão pelo homem, pode ser uma coisa fácil deste género, mas o que é que vai acontecer? E vai manter o seu foco, vai-se manter, novamente estamos a falar da alta motivação, não vai ficar em baixo só porque alguém vem mais mal disposto, mantendo o seu foco, obviamente que tendo uma boa equipa, tendo uma boa relação interpessoal entre colaboradores, o ambiente fica propício ao alto desempenho, alta performance e ao sucesso, não só da organização como de cada um individualmente. E o que as empresas deviam fazer nesse sentido? As empresas, eu julgo, quer dizer, eu espero que é fundamental que façam, que já estejam a fazer, já tenho assistido, tenho ido a alguns congressos e conferências de recursos humanos e efetivamente há uma maior, cada vez maior, maior consciencialização de que não é propriamente os testes de KI, do que quem tirava vinte a matemática que vão ser os melhores colaboradores, mas sim a capacidade podem não ser, podem ser até medianos, mas sim a capacidade de reagir perante aos acontecimentos do dia a dia. E assim, dou um exemplo engraçado, quantos nós, afinal de dez anos, vinte anos, vamos fazer aqueles encontros com os colegas da escola, não é? A expectativa, normal, pelo menos no primeiro jantar, o primeiro encontro é que aqueles que eram mais, os gênios, não é? Aqueles que eram os cromos da turma que tinham as melhores notas, se calhar, como é que estará a vida deles? Devem ser super bem sucedidos. Se repararem, e podem fazer este exercício à vontade, se repararem, isso nem sempre é verdade. Ou seja, eram muito inteligentes, mas depois é assim, o que é que me interessa? Ter um KI fantástico, não é? Ser super inteligente se eu não souber gerir a minha vida, se eu não souber lidar com as emoções do que me acontece no dia-a-dia. E volto ao mesmo, estamos a falar de questões profissionais ou de questões pessoais no dia-a-dia, de relacionamentos entre o casal, entre pais e filhos, amizades, o que for. Portanto, esta capacidade de administrar os sentimentos evita muito conflito, se pensarem bem. A forma como nós conseguimos gerir o sentimento ou as emoções do outro evita muito conflito de verdade. O que é que acontece que a gente vê depois nesses jantar? E isto é até simples de entender, é que às vezes os que têm mais sucesso, e o sucesso, pode ser o sucesso profissional, pode ser, não sei, o sucesso é diferente para cada um o conceito, mas pode ser um bom emprego, um bom carro, pode ser um casamento feliz e cinco filhos e não sei o quê, pronto, não interessa. Às vezes até eram pessoas que eram medianos na escola, mas se calhar tiveram por serem medianos numa fase em que a inteligência intelectual era o que sobressaia mais, tiveram que ganhar outras habilidades, de maior resiliência, de maior persistência, como dizia ouvido, portanto, cair e levantar. Até porque já deve ter ali não sei quantas crianças dos pais que disseram, pois, não estudaste tanto, não tens boas notas, não sei o quê, o que é que vai acontecer no futuro, o que é que vai ser da tua vida, não é? Portanto, aquelas conversas que todos nós fazemos, mas que vão sendo frases quase hipnóticas em crianças, de género, não és capaz de fazer isto, não vais ser capaz, o que é que vais ser, o que é que vai acontecer de ti, se não estudas, estuda para a frente, ok, é muito importante estudar, não estou a dizer que não é muito importante, a inteligência intelectual também é importante, mas essa é assim, nós nascemos com mais ou menos, nascemos com o que nascemos, a outra não, por isso é que eu acho que é fundamental, é muito importante trabalhar, porque a outra pode ser aprendida e pode ser treinada e pronto, agora, funcionando paralelamente, não é? É fundamental.